A delegação brasileira será indicada pelo Congresso entre parlamentares dos diversos partidos conforme a proporcionalidade desses partidos na Câmara Federal. Sim. Ainda assim, ainda esse período de 2010, 2011, 2012 ou 2014, conforme se aprova a lei eleitoral, será assim, será designada entre os parlamentares. Foi a forma de se prorrogar essa transição. Já que não se alcançou o resultado com tempo hábil para o Brasil ter eleição direta em 2010, não houve outro meio que não prorrogar essa sistemática atual. Mas agora já existe um projeto de lei eleitoral na Câmara dos Deputados, que vai prever eleições para 2012 ou 2014, dependendo de como se avança a negociação. Mas, de qualquer maneira, esses dois seriam os horizontes finais para não ter mais designação entre parlamentares nacionais. E aí qualquer cidadão, mesmo que não seja parlamentar, poderá vir a postular o cargo de deputado, de representante no Parlaçu. Sim. E ela vai ser uma eleição regulada de acordo com a lei eleitoral, que prevê, portanto, filiação a partidos políticos. E essa lei, esse projeto de lei, que é de autoria do doutor Rosinha, que é o substitutivo que está em tramitação na Câmara, prevê uma lei eleitoral, com todos os atributos de uma lei eleitoral, e prevê uma novidade, que é a questão da lista fechada. Que são, como vai ser a circunscrição será nacional, a eleição de 37 pessoas do Brasil para a representação, seria difícil fazer candidaturas, circunscrições estaduais para essa eleição, porque iria dar eleições majoritárias. Se você tivesse um, você ia ter no máximo um parlamentar do Ceará, por exemplo. Escolher um cargo no Ceará seria uma eleição majoritária no Ceará. Então, a opção mais correta, mais justa, passou a ser a de listas eleitorais, com alternância de sexo, de gênero, nos primeiros cinco pessoas, e com alternância de região geográfica, nos primeiros cinco nomes da lista, para dar uma representação. Ou seja, cada partido apresentaria nacionalmente uma lista. E quais serão os números finais? Brasil, 75 parlamentares, Argentina, 43, Paraguai e Uruguai, 18 cada um. E quando a Venezuela entrar? A Venezuela entrar, ela entra com cerca de 26, se não me engano, preciso checar esse número, mas acho que por volta de 26 representantes. E você que vem acompanhando há muito tempo essas reuniões do Parlaçu, o que você destacaria nesse período de funcionamento, digamos assim, provisório? Quais foram as grandes decisões adotadas no Parlaçu? Eu destacaria que nesse período, nesses três anos de funcionamento, o Parlamento do Mercosul, ele adquiriu uma face de parlamento. Foi muito importante essa consolidação. Além de se criar uma burocracia própria lá na cidade de Montevideo, que é a sede do Parlamento, ele adquiriu uma face de parlamento através de debates políticos muito intensos, através do início de agrupamentos dos parlamentares, não por nacionalidade, mas por tendências políticas. Ou seja, houve criação de grupos políticos, de famílias ideológicas dentro do Parlamento, os socialistas, os centristas, etc. Então, esse tipo de... esse processo é um avanço muito importante para a representação política das populações no Mercosul. Você está convencido da utilidade do Parlaçu? Você é um otimista em relação ao futuro do Parlaçu? Eu sou um completo otimista sobre a questão do Parlamento do Mercosul. Eu acho que o Mercosul, ele sempre se propôs a ser muito mais do que uma integração, uma área de livre comércio. Ele sempre teve uma face de integração mais completa, mais ampla, cultural, social, política e econômica, chegando até a coordenações macroeconômicas, etc. Então, o Parlamento do Mercosul, não só o Parlamento, mas a criação de instituições políticas no âmbito do Mercosul é um passo essencial para o desenvolvimento do bloco como todo.